Olá pessoal, tudo bem? Nas próximas duas semanas vocês terão acesso a Vídeo de orientação à família e à escola Roteiro de aprendizagem Três vídeos interativos por semana Vídeo direcionado à família E sugestões culturais Todos esses materiais estão alinhados A nossa coleção da educação infantil E aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC Nesta quinzena vamos apresentar às crianças As famílias dos insetos e os animais Que se alimentam dos insetos Por meio de passeios exploratórios Próximos à sua casa e cantigas populares Com esses desafios esperamos que ela Reconheça alguns insetos Como por exemplo a cigarra e a formiga E um animal que se alimenta de insetos Os sapos Tudo foi pensado com carinho e cuidado Buscando o desenvolvimento da criança Sobre os assuntos trabalhados no material Agora assista os vídeos interativos E convide as crianças para participarem Desse momento lúdico e desafiador